Fala rapaziada do canal Luís do Papa Capim, tamo junto rapaziada Já ajeitei o outro celular já rapaziada Desculpa a câmera aí que a câmera não é tão boa feita o outro Tá aqui ó, já botei os passarinhos pra fora logo cedo Tô gravando um vídeo agora só pra dizer a vocês mesmo Aqui é o canarinho, o canarinho da terra tá aqui ó Canarinho da terra, botei ele aqui agora Porque eu não tava aqui não, tava campeando com o Curió Ele já deu uns cantos aí, tava chovendo muito Só que tem uma estiada, eu aproveitei Pra botar eles pra fora, ó Curiózinho aí ó Aí ó, vídeozinho do dia a dia aí Beleza? Vídeozinho curto Só pra dizer a vocês aí que eu já arrumei um celular Agora vai ter vídeo todos os dias, beleza rapaziada? É nóis, valeu e fui Não se esquece de ir lá no canal de Gabriel da Patativa rapaziada Dá uma moral lá, beleza?